Olá, alunos e alunas! Sejam bem-vindos a mais uma aula. E na nossa aula de hoje, nós iremos estudar sobre a persuasão e como ela atua em anúncios publicitários. Já ouviu falar em persuasão? Você já leu algum anúncio? Já reparou como esses anúncios podem influenciar as nossas escolhas diárias? Igualmente, podem influenciar as nossas produções textuais mais diversas, como também podem influenciar as nossas concepções e ideias a respeito das coisas. Você já se sentiu influenciado ou influenciada a adquirir algum produto por meio da persuasão? Pois bem, isso acontece porque a persuasão é a capacidade de um ou mais indivíduos de influenciar ou convencer outros indivíduos a adquirirem um produto ou aceitarem um hábito ou uma ideia nova. Isso é surpreendente, mas nós precisamos da capacidade de argumentar ou da argumentação. A argumentação é a exposição clara de ideias de maneira objetiva, e ela trabalha a favor da persuasão, diferenciando da manipulação. A manipulação não permite que o outro possa usar o seu direito de escolha, por isso toda a propaganda enganosa deve ser proibida, nós devemos ficar atentos a isso. Conheça um pouco mais sobre como esses argumentos e como a persuasão pode atuar em gêneros textuais. Nós vamos diferenciar dois gêneros. O primeiro se chama anúncio publicitário. Ele é muito comum porque ele oferece para nós um produto, ou seja, ele tem um cunho comercial, ele deseja vender ou apresentar algo para nós, geralmente está ligado a consumo. Diferente do anúncio de propaganda, que apesar de ser confundido com o anúncio publicitário, é diferente dele, e se diferencia por não apresentar um produto comercial. Ele não tem um cunho de vender algum produto para nós. Isso é interessante quando nós podemos ver na prática. Vejamos um anúncio de propaganda. Lembrando que ele é não comercial e, por isso, nós podemos encontrá-lo em diversos suportes ou veículos, como revistas, vídeos, websites. Seus principais aspectos persuasivos nós iremos destacar agora. O primeiro deles é a imagem. Você percebeu as árvores que estão centralizados na imagem? Elas são as maiores produtoras de oxigênio da Terra, oxigênio tão importante para a respiração pulmonar dos seres humanos, por exemplo. Vejam as cores realistas, que realmente chamam a atenção. A forma como as árvores estão dispostas também lembram os pulmões humanos. Você reparou nisso? Outra coisa que nos chama bastante atenção é a forma como as palavras foram escolhidas, ou o léxico deste anúncio. O léxico é o conjunto de palavras de uma língua. E essas palavras aqui, quer continuar a respirar, comece a preservar. Vejam os verbos destacados. Eles promovem uma interação entre a imagem e aquilo que se propõe a chamar a atenção do leitor, A metáfora dos pulmões humanos representados pelas árvores. Isso na equação. Menos texto, mais informação. Igualmente, temos aqui um outro exemplo. O exemplo do anúncio publicitário. Lembrando que o anúncio publicitário tem um cunho comercial. Por isso, o suporte ao veículo pode ser o mesmo, mas também ele pode estar em encartes ou mesmo em propagandas televisivas. As cores chamam muito a atenção. A cor vermelha e amarela serve para atrair o olhar. E chama-nos atenção para o objeto a que se pretende comercializar, ou seja, o foco do anúncio publicitário. Também devemos destacar o léxico aqui. Só não colige. Elogi planúncia. Você reparou na troca do R pelo L? Isso se chama deslalia. E é muito comum em crianças que estão saindo da oralidade e passando para o processo da escrita. Aí está o efeito de humor e o efeito de sentido. O corretivo é tão bom que só não corrige erros de pronúncia. Tudo isso com menos texto e muita informação. Vamos recapitular o que aprendemos? Os aspectos persuasivos encontrados nos anúncios de propaganda e anúncio publicitário são os mais diversos. Vimos que a persuasão é diferente da manipulação. Esta fere os direitos do consumidor e do cidadão. Vimos também que argumentar é expor as nossas ideias de maneira objetiva. Isso fazendo a junção entre o verbal e o não verbal. Esses aspectos são muito importantes. Que tal incluir a persuasão nas suas conversações diárias? Vamos praticar? Ótimos estudos e até logo! . Obrigado.